É o pessoal da Rotam na Rua. É a Rotam na Rua, resultado do trabalho. A nossa equipe está agora acompanhando os policiais da Rotam, no 8º Distrito Policial, no setor Pedro Ludovico, onde a polícia apreendeu um homem suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas. O Tenente Cássio Sena, ele está ao vivo comigo e vai trazer as informações. Como é que foi a sua operação aí? Tenente, boa tarde. Boa tarde, Olavo. Boa tarde. Bom, como é que foi a sua operação aí? Onde é que vocês pegaram esse cidadão? Boa tarde. A equipe de Rotam, composta por 45, 15, empaturamento às 12 horas pela Vila Lobó, Jardim Goiás, ao localizar o indivíduo no Instituto Suspeito, fez uma abordagem, rotina. Com medo de ser constatado uma arma de fogo, uma pistola, 380. O meio-fetão evadiu a equipe, vindo a coletir com meio fio. A equipe de Rotam fez a abordagem. No momento que o professor deu a abordagem, constatou também que na residência do mesmo, continha drogas, 300 gramas de drogas. Na residência se encontrava a sua sogra, pessoal conhecida como Sônia, que tinha três passagens de passagens de drogas, pelo artigo 53. Agora... A pessoa que foi presa, Olavo, ela é conhecida como obeso. E tinha 30 dias que tinha acabado de sair do seu pai. E estava com uma pistola, olha só, gente, uma pistola, muita droga. Até pouco tempo, né, a polícia começou a fazer um trabalho intenso, né, tenente, ali na região da Vila Lobó, que aquela comunidade abaixo do estádio Serra Dourada diminuiu muito o tráfico de drogas naquela região. Agora, ultimamente, desde que a Rotam voltou realmente de preto, aí atuando mesmo firmemente nessa região, quase todos os dias vocês pegam pessoas com drogas naquela comunidade, tenente? É verdade, Olavo, esse é todo o nosso trabalho, esse é o nosso serviço, que é o patrulhamento, o pessoal da Rotam em ação, para ajudar a comunidade. Nosso objetivo é cumprir a determinação do comando geral, retirar toda pessoa, todo estator da lei, dos arendes, de todas as nossas forças, de todos os nossos equipamentos, de toda a legalidade, que nos tem dados. É mais um serviço a Rotam, a polícia militar, a comunidade está de parabéns, Olavo. É realmente aquela região, é uma região que tem muitas drogas, é uma região que muitos ladrões residem naquele local, então nós, por determinação do comandante do batalhão, temos enfatizado o patrulhamento daquela região, região sul. Agora, tenente, esse suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas, é que vocês pegaram com essa droga, essa pistola, na região da Vila Lobola e perto do Serra Dourada, ele também tem envolvimento, ele é suspeito de ter ligação com aquele rapaz que tentou assaltar o policial militar lá na Rua 90, é isso? Luardo, nós tivemos uma entrevista com ele, o mesmo, ele apenas informou que conhece aquele cidadão desde a infância, eles cresceram na criminalidade juntos, a verdade é essa. No momento que nós fizemos a abordagem dele, até o telefone do celular ele tocou, e o mesmo foi convidado também a falar para todo mundo que o interro dele seria hoje, o senhor Nilson, aquele que é responsável por aquele crime. Então, na verdade, nós sabemos que tem um envolvimento sim, não naquele crime, a certeza ele não foi levantado, os delegados vão estar levantando isso aí, estamos aqui no 8º DP, e as investigações vão prosseguir, o nosso papel aqui foi feito, retiramos mais um meliante das ruas, esperamos também que o judiciário também consiga deter esse indivíduo por muito tempo. Tá aí, né, muito obrigado, tenente Cássio Sena, parabéns aí o pessoal da Rota Menos 1 aí em circulação, aquela história, né, toda vez que, parabéns aí o pessoal da Rotam, quase todo dia a Rotam tá prendendo arma, prendendo drogas e prendendo traficantes na região da Vila Lobó. Então, muita gente honesta, muita gente boa, que mora na região da Vila Lobó, que é aquela comunidade abaixo do Serra Dourada, mas infelizmente, é diz que durante a noite, o pessoal para naquela avenida que liga, que dá acesso ao Serra Dourada, para, dá uma buzinada, aí o camarada vai lá, atravessa a rua e vende a droga para as pessoas que estão no carro, né. Então, a gente espera isso, que a polícia continue fazendo esse trabalho para tirar os marginais de circulação.